Mundo Sonoro é Variedade Musical. Já estava na programação aqui, Davi. Um abraço pra você, muito obrigado pela audiência e bom descanso. Bom descanso agora pra você, depois de tanto trabalho, né? O Ledo, é o seguinte, aqui o programa é dividido em quatro partes. E a gente sempre lembra de várias datas, né? Às vezes coincidem algumas datas. Então, a primeira hora do programa, como é destinada à música nacional, nós fizemos uma homenagem ao Tim Maia. Porque hoje, 15 de março, completa 22 anos de sua morte. Mas nós não poderíamos deixar de comentar também a data do Dia Internacional do DJ, que é 9 de março, foi na segunda-feira. Então, hoje nós estamos comemorando também. Beleza? Estamos ao vivo pelo Facebook? Deixa eu colocar a câmera aqui, ó. Tem o pessoal assistindo lá, tudo bem. Esqueci de colocar a câmera aqui, tô muito doido. Bom, é o seguinte. Rapidamente, eu vou falar do Alok. Porque é o Alok que se destaca, né? O maior destaque. Nós temos grandes DJs, como nós conversamos aqui com o André Olli. Mas o Alok, ele se destaca. E é o seguinte, o DJ e produtor musical brasileiro de música eletrônica Alok segue em alta no país e também fora dele. Prova disso é que o goianiense, goianiense, foi eleito o décimo primeiro melhor DJ do mundo, subindo duas posições em comparação a 2018, em lista feita pela DJ Meg, revista especializada no assunto. Então, esse ranking saiu agora, no ano passado, em 2019. Dessa forma, Alok consegue um grande feito para os brasileiros, uma vez que nunca um DJ do Brasil havia chegado numa posição tão alta na lista dos top 100. Então, são 100 DJs nesta lista aí da DJ Meg. Bom, só para citar, então, o Alok, o brasileiro, né? Que aparece ali na décima primeira posição. Em primeiro lugar está Dimitri Vegas e Like Mike, que são os irmãos belgas. Segundo lugar, Martin Garrix, que é da Holanda. Terceiro lugar, David Guetta, da França. Quarto, Armin Van Buren, da Holanda também. Quinto lugar, Marshmallow, dos Estados Unidos. Sexto, Dom Diablo, nós já ouvimos aqui também, da Holanda. Sétimo, Oliver Heldens, Holanda. Oitavo, Tiesto, da Holanda. Nono lugar, Afrojack, da Holanda. Caramba, como que a Holanda produz DJs, né? Décimo lugar, Steve Aoke, dos Estados Unidos. E décimo primeiro, Brasil Alok, aqui representando o nosso Brasil. Só para você ter uma ideia, curtimos Calvin Harris, nome muito conhecido também pela gente aqui no Brasil. Ele está em décimo nono lugar. É da Escócia, né? O escocês Calvin Harris. E tem Vintage Culture, que o André Olli comentou aqui também. E nós vamos ouvir daqui a pouco, foi o pedido aqui do colega. O Vintage saiu em quadragésimo sétimo lugar, mas também está representando o nosso Brasil e crescendo cada vez mais. Vem tendo cada vez mais visibilidade o Vintage Culture, que é o nome artístico do Lucas, que é um DJ brasileiro também de bastante sucesso. 5 e 4, bom, era isso. Você continua interagindo, participando à vontade. Por aqui a gente segue com muita música. Tiesto agora.